Oi, pessoal! Hoje é domingo, segundo dia aqui na Casa Nova. E, gente, eu esqueci de encerrar o vlog ontem, tá? Porque a gente jantou, aí acabamos indo lá na casa do meu tio, que é onde a gente morava, né? Porque a gente tá sem TV ainda, meu esposo vai lá hoje tentar pelo menos trazer a antena pra ver se pega o sinal aberto, porque não tem aqui. E sem internet. Aí não tinha nada pra fazer, era 9 horas da noite. Vocês viram a gente jantando aí. Aí eu falei com ele, vamos lá na casa do meu tio, porque eu tô com tédio já de ficar aqui. Aí a gente foi lá e o Miguel acabou vindo com a gente, porque ele ficou chorando na hora de eu vir embora, porque ele queria vir com a mamãe, então ele veio pra cá. E a gente chegou, só fomos dormir mesmo, porque a gente tava muito cansado, todo mundo muito cansado. E o Miguel, graças a Deus, a primeira noite na casa nova, ele dormiu no quartinho dele, gente. Eu achei que ia dar um trabalhão, sabe? Porque, como vocês sabem, ele é acostumado a dormir lá no meu quarto, né? Na outra casa. Então, ele dormiu no quartinho dele, tá dormindo até agora. Mas pra mim foi bem complicado, eu acordei várias vezes, parecia um mês ser nascido. Eu acordei muitas vezes pra ir lá no quarto olhar ele. E o bichinho dormindo tranquilamente, mas eu ficava preocupada, ia lá olhar ele toda hora. Eu acho que eu fui umas 6 vezes lá durante a noite olhar ele. E a nossa primeira noite na casa foi bem tranquila. Eu senti muito frio, muito frio mesmo, porque a janela é aberta e aqui venta muito, muito mesmo. Venta demais, gente. Nossa! E agora são 6 horas da manhã, eu já acordei. Já até postei no stories do Instagram. Se você não me segue, segue lá que eu vou fazer bastante história. Tô querendo fazer, né, gente? Tô aprendendo. Porque eu não sei mexer lá. Mas eu vou fazer, tá bom? E agora eu acordei, vou fazer um cafezinho aqui. Pra gente tomar. Minha esposa vai ter igreja agora. 7 horas da manhã no domingo. 8 horas que ele vai, né? Aí eu forrei uma toalha de mesa aqui, ó. Porque tava pura, né? Nem abri a casa ainda. E hoje eu vou filmar pra vocês. Minha mãe vai vir pra cá pra me ajudar a finalizar a mudança. Gente, tentar colocar mais em ordem as coisinhas. E eu vou lá na casa também. Minha esposa acordou. Eu vou lá na casa também pegar as coisas lá. Quero pegar a poltrona, o cadeirão de alimentação. Pra aproveitar que minha mãe vai estar aqui pra gravar, pra lavar a de alimentação. E lavar ela também, que tá lá no terraço. Pegar umas coisas lá pra trazer pra cá. E ver se eu posto o vídeo de ontem, sábado. Do sábado pra vocês, pra terça-feira que lá tá na internet. Então, eu vou deixar lá pra ver se eu posto, tá bom? Agora eu vou terminar, gente. De arrumar essas bagunças, né? Do quarto. Que ontem eu comecei, mas não tem maneira. E aí, gente. Vim aqui, ó, na casa. Vim descarregar o que a gente deixou o computador aqui ainda. Porque aqui tá tendo internet e lá não tem. A gente deixou aqui. Eu vou editar o vídeo de ontem, sábado. Né? Quando vocês vejam estar no canal. E pegar o resto das coisinhas que ficaram aqui. Um pouquinho de coisa. Tá bom? E é isso. Quando chegar lá, agora eu vou gravar pra vocês. Porque o celular tava carregado. Eu vim descarregar aqui no computador. Nosso Deus. Oi, pessoal. Hoje já é outro dia, na segunda-feira. E ontem eu não filmei quase nada pra vocês. Eu esqueci completamente, gente. Eu tô acostumando ainda com esse negócio de gravar vlog. Mas eu esqueci completamente que eu tava filmando. Mas ontem minha mãe veio pra cá. Me ajudou. Lavou a poltrona do bebê. Depois eu vou mostrar pra vocês lá fora. Agora tá muito cedo. Eu acordei agora. E eu finalizei o resto das coisas na cozinha. Tudinho. E finalizei o meu quarto ontem. E hoje, na segunda, só tá faltando mesmo finalizar o quarto do Miguel. Que é guardar aquelas sacolas com brinquedo. Guardar os brinquedinhos dele. Que as roupas também já estão todas dentro do guarda-roupa. E passar umas roupinhas do Lourenço pra eu guardar também. Mas a casa em si já tá quase tudo finalizado. Colocado no lugar, entendeu? Já minha mãe me ajudou muito ontem. Eu já lavei as coisas da bancada tudinho. Aqueles eletrodomésticos. Ontem também. Eu fiz muita coisa ontem. Só que eu acabei esquecendo de filmar pra vocês. Porque eu tava fazendo. Minha mãe aqui. A gente foi lá na outra casa. Eu vou colocar na internet, como eu mostrei pra vocês. E minha mãe tava aqui. Aí depois chegou minha sogra, meu sogro. Aí chegou minha tia. E acabando eu fiquei fazendo as coisas assim. Não peguei o celular pra gravar. Mas rendeu bastante ontem. E hoje eu acho que eu finalizo, gente. Na segunda-feira. Porque aí amanhã, terça de carnaval, eu quero descansar. Porque na quarta eu vou trabalhar, né? Então eu preciso descansar. Porque quando dá a noite eu tô ficando muito, mas muito cansada mesmo. Porque não tá sendo fácil mudar com esse barrigão. Mas agora eu vou... Eu acordei agora. São sete e pouquinho da manhã. Não acostumei ainda. Eu gosto de acordar até... É tarde quando eu tô em casa. Mas aqui na casa tem dois dias que eu tô acordando cedo. Não me acostumei ainda a dormir aqui. Mas isso aí é questão de tempo, né? Ontem a gente colocou cortina no quarto. Pra amanhecer ontem não tinha. Por isso que eu acordei muito cedo. Mas ontem a gente colocou. E o quarto tá bem escurinho. Mas mesmo assim eu acabei acordando cedo. De novo. É... Vou fazer um cafezinho agora pra gente tomar. Quando meu marido acordar, né? O Miguel. O Miguel tá dormindo no quartinho dele. Graças a Deus. Mais uma noite. Foi sucesso. Que eu tava pensando que ia ser uma luta com ele. Mas tá dando tudo certo. Colocou esse armarinho. Esse varalzinho aqui. Que é o único varal que eu tenho. Que eu vou lá comprar. Eu quero comprar aqueles de chão. Comprar dois pra colocar aqui. De chão. Que vai ser melhor pra mim. Que eu acho que é mais fácil. Mais espaçoso do que esses aqui. Aí eu fui lá em casa ontem. Peguei, né? Na outra casa. Trouxe a tábua de passar. Mas eu vou comprar uma nova também. E coloquei minhas roupinhas pra lavar. Deixei lavando à noite. Agora eu vou estender daqui. E eu vou fazer um bolo. Acho que eu vou... Olha a bagunça que o Miguel fez ontem. Minha tia arrumou tudinho aquele dia. Mas o seu Miguel que fez isso aqui, ó. Vou fazer esse bolo aqui, ó. Que meu marido gosta bastante. Vou fazer pra gente tomar um cafezinho da manhã. Quando eles acordarem. Agora é só assar. Muito gostosa essa massa. Meu marido ama esse bolo. É brownie, né? Ele ama. Gente, eu passei aquela roupa. Arrumei aqui a varandinha. Deixa eu... Baixar aqui. Coloquei um arroz pra cozinha ali. O Miguel foi pra casa da tia. Que aí dá pra eu e meu marido agora arrumar as coisas. Aí isso ali a gente vai instalar agora. Aqui tá tudo limpinho, ó. Só um arrozinho cozinhando. Limpei lá pra dentro. E a... A chegada ficou assim, ó. Gente, nós vamos ter que colocar um piso ali. Eu não queria, né? Não queria não, sim. Não era a nossa intenção. Mas vamos ter que colocar. Porque dá muita terrinha. Aí eu tenho que deixar esses dois panos aqui, ó. Aí a gente vai colocar uma outra cerâmica antiderrapante. Decidimos. Porque tá muito... A casa não para limpa. Aí aqui assim. Aí coloquei essas cadeirinhas aqui, ó. Isso aqui tá me incomodando tanto. Coloquei as duas cadeirinhas de balanço. Isso aqui depois a gente vai colocar uma porta também. Que é a ferramenta do meu esposo que guarda ali. Aí coloquei a mesinha do Miguel ali. Se ele quiser pintar. Aqui eu vou colocar o giz e esponjinha. Que é onde ficavam os livrinhos do Miguel lá na outra casa. Na sala. E um quadrinho pra ele brincar. Aqui eu quero comprar uma rede pra colocar aqui, ó. E aqui tá as coisas que a minha mãe lavou ontem, ó. Ela lavou tudinho. E aqui é a poltrona que minha esposa acabou de lavar. Que o Miguel tinha sujado tudo. E aqui o andador. Coisa, a cadeirinha de alimentação que era do Miguel. Que tava guardada. Minha mãe lavou. A poltrona que a gente, que ela comprou pra mim, né. No LX que eu mostrei pra vocês. Ficou limpíssima, olha. O búfo eu coloquei pra cima pra secar a madeira. Tá assim a visão da frente. Pelo menos a frente aqui tá arrumada agora, ó. Nossa, mas é muita terrinha. Tá arrumadinha a frente. Conseguimos. Agora só falta praticamente o quarto do Miguel mesmo. E aqui, ó. É o tapete que minha mãe lavou ontem. Lavei os tênis hoje. E assim ficou a frente, tá? Agora é só arrumar o quarto do Miguel. E o restinho do quarto do Lourenço. E vai finalizar. Porque o nosso quarto. Também, ó. Eu consegui finalizar ontem. Essas duas caixas aqui. De papel com lixo. Pra descer, pra jogar fora. E aqui ficou assim, ó. Tá bonitinho, tá vendo? Tá tudo organizadinho, gente. Já colocamos a cortina. E aqui eu tenho que arrumar ainda. Tem que ir lá buscar o computador na outra casa. Que o cara vai vir hoje instalar. Então eu deixei vídeo lá postando pra vocês. Aí aqui eu vou arrumar ainda. E o quarto do Miguel, ó. A gente foi colocar a cortina. Eu comprei uma cortina muito pequena. Ficou bem abaixo da janela assim. Aí eu vou ter que trocar. Vê se eu consigo trocar, né? Porque tem tempo que eu comprei. E alguém ainda tá aqui, assim, ó. Mas hoje, se eu desquisar, eu dou um jeito nesse quarto. Nossa, Deus. Tá me dando agonia já. Hoje a gente dá um jeito. Voltei, gente. Agora são quatro e meia. E eu parei. Terminei lá o quartinho do Miguel. Não terminei. Terminei porque eu tenho que ir lá na outra casa buscar prateleira. Terminar algumas coisinhas. Mas passei um paninho aqui na casa. E agora eu vou fazer um lanchinho. Porque vai vir uns parentes do meu esposo aqui. Vai tomar um cafezinho da tarde. Então eu vou fazer... Já até fiz uma tortinha. Aqui os panizinhos, ó. De cachorro quente. Vou fazer um molhinho de cachorro quente agora. E a tortinha tá aqui, ó. Aquelas tortinhas de frango, sabe? Tá um cheiro bom, né? Eu espero que esteja boa. Aí eu vou fazer agora o molhinho de cachorro quente. Eu já ferventei a salsicha. E assei um bolo de limão também. Vou fazer uma calda de leite condensado com limão, né? Só misturar e jogar por cima. Pra quando eles chegarem, tá pronto. Quatro e meia, né? Como eu falei. E vou fazer isso agora. Porque aí quando eles chegarem, eu dou atenção pra eles, né? Não ficar fazendo as coisas. Mas eu queria sentar um pouquinho e descansar. Que eu tô bem cansada agora. Mas depois eu descanso quando eles chegarem. Oi, gente. Hoje é terça. E ontem eu não gravei muito pra vocês. Eu esqueci, gente. Completamente. Me desculpa. Não é que eu esqueci. Na verdade... Eu parei, né? Aí eu mostrei pra vocês aí. Aí eu fiz o lanchinho. Só que eu esqueci de filmar. Eu achei que eu tava filmando. Eu tirei e foi foto. Aí o pessoal... Quando eu acabei que o pessoal tava chegando no portão. Eu fui abrir pra eles. E esqueci mesmo de filmar. Nem lembrei. Como eu tinha tirado a foto antes. Eu achei que era a filmagem que eu tava fazendo. Mas não era. Aí depois que eles foram embora. De noite que eu fui ver o celular. Eu vi que eu não tinha filmado. Mas... Eu fiz o cachorro quente. Fiz o bolo. Queria tanto mostrar pra vocês. Que é tão gostoso o bolo. Mas o cachorro quente. E a tortinha sobraram. Só que... O bolo não sobrou. É... Sobrou um pedacinho. Só que eu acabei comendo depois. Aí a tortinha sobrou. Tá até aqui. Hoje de manhã. Sobrou isso aqui ainda. Sobrou cachorro quente. Tô esquentando o molho lá. Pra gente comer agora. E... O Miguel tá aqui, ó. Fala bom dia. Coloquei o cafezinho pra ele. Ontem e depois eu nem filmei. Porque... Ontem... Eu acabei passando mal. Que eu fui chegar esse sofá pra lá, ó. A sonseira aqui. Eu nunca tinha mexido nesse sofá. Eu não sabia que tinha que... Levantar isso aqui, não. Aí tava aqui os dois, né? Quando eu fui chegar ele pra lá. Sem levantar aquilo lá. Ele deu a pressão e me jogou pra cá. Aí eu bati aqui e caí no chão. Aí eu passei mal. Perdi todo o clima de... De gravar, de fazer as coisas. Porque eu senti bastante dor. Mas aí agora eu já sei como que mexe, né? Porque eu nunca tinha mexido. Porque lá na outra casa ele ficava só reto, né? Mas... Eu tô... Tô bem. Eu não... Não preciso ir ao médico, não. Mas aí eu acabei nem pegando o celular pra gravar mais. Porque... Eu tava com dor e não tava com clima. Meu esposo tá ali, ó. Passando um fio. Que hoje o rapaz da internet vai vir. Diz que hoje ele vem sem falta depois do almoço. Então ele tá aí mexendo. E é isso. E é isso, gente. Nesse vídeo eu filmei domingo. A segunda e agora a terça de manhã. Como a gente já terminou, né? Só vota a internet mesmo. Mas a casa já tá toda ok. Eu vou fazer o tour pela casa pra vocês, tá bom? Pra colocar aqui no canal. Provavelmente... Essa semana ainda eu não sei que dia que esse vídeo vai. Hoje é terça de carnaval. Dia 25, né? É... A gente mudou dia 22. Hoje é dia 25. E eu vou fazer o tour na casa pra vocês verem tudo detalhadinho. O quartinho do Miguel ficou bem fofinho. É... Aí eu não vou mostrar lá agora não. Porque eu quero mostrar tudo no tour. Como que ficou, tá bom? Eu espero muito que vocês tenham gostado. O vídeo... Saindo esse... Provavelmente... Segunda-feira ou mais tardar já tá no canal o tour pela casa. Porque a gente tá dependendo da internet, né? E eu tenho que editar os vídeos tudinho que eu tô gravando aqui pra postar, tá bom? Mas assim que sair esse, já sai o do tour também. Eu espero muito que vocês tenham gostado de acompanhar esses dias a arrumação aqui da casa. Desculpa não ter filmado muito. Mas é que é muito corrido. E como tem gente me ajudando, eles ficam sem graça. Acabei não filmando muito o que eu queria filmar pra vocês. E também porque o celular tem a memória pequena. E como o computador ficou na outra casa, eu tinha que filmar aqui igual eu fiz no sábado. E ir lá descarregar o celular. Então tava ficando muito ruim pra mim, né? Pra ir lá, pra tirar. Mas aí trazer no computador já fica melhor. Quero gravar bastante vlog aqui. Fazer as coisas aqui, tá? Eu espero muito que vocês tenham gostado de acompanhar esses dias aí. Da mudança, a arrumação da mudança. E aguarde o tour pela casa que eu vou fazer. Tá muito bonitinho, tá bem legal. Apesar de muitas coisas não estar finalizadas ainda, né? Assim, pra acabar, né? Mas eu tô gostando bastante. A gente tá curtindo muito aqui a casa nova. Espero muito que vocês tenham gostado, tá? Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau!